Hoje eu e meu amigo Gabs Lowe vamos tirar um x1 do cria aqui no mundo de Ben 10 Porém, nós vamos escolher o Omnitrix pela cor E isso vai ser bem divertido Então sejam todos bem-vindos a Minecraft Ben 10 Então bora lá, Gabs, que eu quero perguntar se você está pronto Até porque esse dropper aqui vai decidir a cor dos nossos Omnitrix, meu parceiro Cara, eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser os meus Omnitrix Mano, e você tá ligado que eu vou ganhar, né? Ah, eu sempre ganho Ah, bom, vamos ver quem tem mais sorte Mas a sorte mesmo é você que está assistindo esse vídeo Deixar o seu like, se inscrever aqui no canal E comentar a próxima coisa pra gente estar fazendo Mas, e aí, Gabs, você tá pronto? Eu tô muito pronto, já falei, eu tô mais do que pronto Ó, então demorou, eu vou pegar os seus Omnitrix Não olha Não, não pode criar Não, 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 não Ó, tô indo, ó, um, dois, três E tô pegando os seus Omnitrix, parceiro Beleza Tá, tá, você pegou Omnitrix muitos bons, cara Tá, tá, calma aí, agora eu vou sortear os seus aqui Vamos ver Opa, você pegou muito bom aqui de início E, meu Deus O quê? Tá, beleza, você pegou uns Omnitrix bons aqui até, véi Ai, eu quero ver, cara Mas aí, Gabs, qual vai ser a cor do seu Omnitrix? Aqui tem roxo, preto e rosa Meu Deus, mano Eu vou pela cor mais da hora, preto, mano Ai, meu Deus, você pegou a melhor cor de todos, mano Nossa Ai, é sério? Aham Deixa eu só tentar achar o Omnitrix aqui Tá, agora, quais são as minhas cores, Gabs? Cara, você tem três cores aqui bem diferentes uma da outra E vamos começar aqui, ó Verde, branco e vermelho Hum, eu quero vermelho Você quer vermelho? Aham Ah, beleza então, cara Ó, demorou Seu Omnitrix é o Omnitrix X, mano E, calma aí que eu vou ter que pegar o seu Omnitrix aqui Que deu alguns erros técnicos Demorou Cadê meu Omnitrix vermelho, mano? Cara, seu Omnitrix vermelho é esse aqui Ah, é o Super? É o Super Uh, eu vi que aqui tinha outro Super também, cara Mas tá bom, eu mirei no Super e eu peguei o Super Cara, vamos pro PVP? E bora, porque eu virei do Omnitrix e eu peguei do Omnitrix Nossa, cara Eu tô ferrado nesse primeiro confronto Toma Já era Nossa Nossa Tá, é muito lindo o meu Alien, cara Cara, meu Deus Meu Deus, seu Alien é muito bonito mesmo Mas o meu Alien também é muito bonito Gabs, o PVP vai ser mais legal Posso acertar um pouquinho de vida? Ah, cara Pode, vai Eu sou o Alien X mesmo Quatro braços Demorou Então vou colocar a vida pra nós, ó Prontinho, Gabs Estou pronto Bora? Cara, calma aí Antes de tudo, eu só queria falar que você tá parecendo um vilão do Homem-Aranha, mano O que é o vilão do Homem-Aranha? É o Rhinos? Você tá parecendo o Rhinos, mano Nossa, não rindo não, mano Vamos aí Ah, mano Ah, não, eu não gosto do Rhinos Agora que eu vou te descer a porrada Toma Vai nada Você é muito forte Você é muito forte Toma, toma Você é muito forte e mais rápido Você é mais rápido Toma, toma Você quer que eu clique aí? Você quer que eu clique aí? Você quer que eu clique aí? Toma aí Você quer que eu clique aí? Mano, você dá muito dano Meu Deus Nossa, e você então? Eu tô com duas atividades de vida Toma Bora, bora, bora Ai, meu Deus Ah, não vale, qual foi? Lógico que vale Ah, perdi, cara Ah, não tinha como ganhar Só com a LX, velho É, cara Eu sou muito apelão Então, toma É, tá 1x0 pra você, Gabs Bom, mas tem a segunda rodada E eu vou empatar, mano É, mano Era pra mim ter os alicerces aqui, ó Deixa eu ver Com esses aí, eu acho que você ia perder, cara Ó, vou apertar aqui os botões primeiro, ó Um Uh Dois Nossa, você só pegou Nossa, você pegou o Militrix muito bom Todos, cara Mano, eu vou sortear aqui pra você, então agora Vamos ver, hein Meu Deus Nossa, você pegou um muito bom aqui Então, Gabs, ó Você vai querer vermelho com branco Vermelho ou verde com branco Ai, cara Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu quero vermelho com branco Tá bom, vermelho com branco Tá aqui, ó O seu Militrix Ai, quase não eu vi Foi quase, foi quase Eu não vi, eu não vi, eu não vi Você viu, você viu Não, eu juro, eu juro, eu juro Ó, ó, rapaziada Vocês podem, ó, ó, ó Chamar o VAR aí no vídeo Que eu não vi E aí, Gabs Qual são as cores do meu? Enfim, você tem verde Uma cor que eu não quero falar E roxo Eu quero preto Ai, tá Tá aí o seu Militrix E eu vou pegar o meu Esse aqui nem um Militrix Era pra ser considerado Olha aqui Que isso Olha isso Você virou um pavão, mano Meu Deus do céu Não gostei Não gostei É um dia da caça O outro do caçador, né Agora eu que sou o Alain X Ah, você já vai sair Tomando ataque Então, aqui, ó Toma, toma Toma Calma aí Mano, sabe qual o bom? Que o diamante tem absorção, mano Então, você vai demorar Pra me dar dano Toma, toma É muito forte E aí, pula aqui, pavão Pula Pula, tô aqui Vem, pega aqui Vem, pega aqui, vem Consegue pegar? Eu pulo, toma Nossa, pulou filme Toma, cadê você Toma, toma Toma Voltado no pavão Ah, Gabs Voltado no pavão Não tem como, mano O Omnitrix do Alain X É o mais forte De todo o universo de B10 Bom, Gabs Agora o placar tá 1x1, meu amigo Ah, cara Não tinha como eu ganhar também, né Mas bora pra outra? Bora, bora Deixa eu guardar aqui esses Omnitrix Bom, Gabs Agora você é o primeiro Pode tirar a cor Beleza Vou tirar aqui, então, as cores E, opa Vem algumas cores muito interessantes aqui, hein, cara Qual cores veio? Mano, você tem aqui, ó Roxo com preto Preto com verde E também vermelho Tá, eu vou querer preto com verde E eu já vou pegar aqui as suas cores Ou Nossa senhora Ele só pegou o Omnitrix bom, cara Da última vez que você falou isso Eu peguei uma gaivota, né Não, não, ó Você tem verde com verde Branco E roxo com branco Roxo com branco Eu acho que eu já sei qual é Eu quero roxo com branco Demorou Você vai ter, então, o roxo com branco Tó Ih, é, realmente Era esse? Não E qual é o meu? O seu é o tunado Ou Tá, eu tive sorte Eu tive muita sorte Porque tem muitos aliens aqui, cara Bom, Gabi Você está pronto? Eu sou o Super Saiyajin Nossa Eu vou com a forma do nada Desse jeito Meu Deus Gostou? Não Nossa, eu vou te arrebentar, cara Só vou ter que colocar mais vida E dessa daqui Eu não tenho nem como perder Eu sou o Bala de Canhão Vamos? Ah, bora 1, 2, 3 Valeu Vem aqui, Super Saiyajin Eu te dou dano, pelo menos? Cara Da forma bola Eu acho difícil, velho Ah, cara Sério que eu não te dou dano? Eu saio da forma bola, ó Toma aqui Ai Meu Deus Deu ruim, Gabi Deu ruim total Deu ruim total Você está tomando dano? Você está tomando dano? Você está tomando dano? Você está tomando dano? Eu estou tomando dano? Eu também estou tomando, meu Deus Nossa Toma, toma, toma Alcool Beleza Ah, que isso Toma 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 Com o Combo, combo Ai 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 Toma Talvez Talvez Essa possa ser a última rodada, Gabis Mas não vai ser Porque Gabis não vai ganhar Desculpa eu, Broly Está todo estilo Broly E você, cara E aí, Gabis Você está pronto, então Para a rodada Que pode ser a última? Cara Eu estou mais do que pronto, cara Então vamos lá Vou apertar aqui, ó 1, 2 e 3 Mano, você pegou o Mini Tricks legal, cara Talvez se você escolher certo Você ganha Cara, beleza Calma aí Eu vou sortear aqui os seus já, né Vamos ver aqui o que vai vir E beleza Já sortiu os seus aqui também Ó, demorou Sua cor é preto com azul escuro Vermelho e roxo com preto Mano Eu não sei que cor eu quero pegar, mano Calma aí Deixa eu pensar bem E aí, cara Já pensou Oh Sai Esse, eu não, né Tudo deu pra ver, cara Qual cor você quer? Ah, não sei, mano Fala as coisas de novo, por favor Ó, preto com azul escuro Vermelho e roxo com preto Ai, cara Eu quero O vermelho aí que tem Demorou Peguei o vermelho Fala minhas cores aí Tá, tá O seu aqui tem vermelho também Tá bom? Aham Tem um verde com branco E um verde com preto Eu quero verde com preto Verde com preto Aham O que? É ruim? Toma É o clássico É o clássico, mano Eu me ferrei Você é o super Meu Deus É o super Aham Nossa, eu tô triste Eu também tô triste, cara Não, mas calma aí Talvez eu possa Gabs, tô pronto Pode ir então, Gabs Claro que pode Ai, ai, ai Eu acho que eu vou ser O grande campeão Eu acho que eu vou ser O grande campeão Até porque o Alien X é intangível E aí? Oxi, você roubou! Não, 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 não Não, não, você usou comando Não vale, não vale Não usei Não vale, não vale Não vale Vamos mais uma Vamos mais uma Você quer ir outro? Eu não vou nem ser Calma, calma Pronto Eu não vou nem ser Vamos aí, vamos aí Você não quer ir? Pode escolher o que você quiser Escolhe o que você quiser aí Você tá roubando, né, mano? Não tô, velho Mano, você tá roubando, velho Juro pra você que eu não tô Mano, mas o Alien X não toma dano, velho Eu sei, cara Mas eu tenho o poder Não, você tá roubando Você jura que não tá roubando? Você tá roubando Juro pra você Não, 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 não O galera tá roubando Esse daí é vitória minha Porque o Gabs roubou E vocês... Não, a galera do comentário vai decidir O Gabs tá roubando ou ele tá jogando honesto? Comenta Rapaziada, eu não tô roubando, tá bom? Eu garanto pra vocês que eu não tô roubando